São Rock Contigo lutaremos És a força da razão E é São Rock, é E é São Rock, é Histórico do Futeção És a grande bandeira És a grande bandeira De São Rock do Fregal E é São Rock, é E é São Rock, é Histórico do Futeção És a grande bandeira És a grande bandeira De São Rock do Fregal São Rock Nossa alegria São Rock Nossa paixão Contigo lutaremos És a força da razão E é São Rock, é E é São Rock, é Histórico do Futeção És a grande bandeira És a grande bandeira De São Rock do Fregal E é São Rock, é E é São Rock, é Histórico do Futeção És a grande bandeira És a grande bandeira De São Rock do Fregal E é São Rock, é 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 Histórico do Futeção E é São Rock do Fregal E é São Rock, é E é São Rock do Fregal Legenda por Sônia Ruberti